Música 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 Meu coração é meu coração, meu coração é meu coração E aí Dele de de un mori a saco E aí dele ki garlai farende vane ne Dele de de un mori a saco E aí dele ki garlai farende Yad batakul diba vana vase E aí dele de un mori a saco É tudo isso, não é a igortal 1 , aoém isso hah treated É tudo isso, não é a igổi É tudo isso, não é a ig lateral O que é isso? Amém 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 Amém